O pessoal vem procurando bastante, os cambistas aí, vendedores ambulantes, também nos pontos de venda aí da cidade, todo o Vale do Arinos, bastante embalado, condição boa, preço acessível, R$ 80,00 à vista ou quatro parcelas no cartão. É uma facilidade para quem quiser adquirir a cartela. É isso aí, é facilidade, bastante ponto de venda, o pessoal nas ruas, nos bairros, vendendo aí o passaporte, também com direito ao show de prêmios aí, que vai ser sorteado no dia 18 de agosto. A Espovalle, 27ª Espovalle, de 10 a 18 de agosto, viva essa emoção. Pois é, e nós temos shows de nível nacional, de cantores já consagrados, não é? Exatamente, shows aí, o pessoal gosta bastante aí do Renan e Raí, vai ser no dia 10 de agosto, também Pedro Henrique Fernando, no FanFest, ali naquele bailão, que o pessoal gosta bastante, também no FanFest. Dia 14, na quarta-feira da exposição, Bruno e Barreto. E no dia 17, no último sábado, Luan Santana, um show aí que vai ser de arrepiar. Festa para todos os gostos, né? Todos os gostos, todos os gêneros, dia do produtor, para quem quer informação, atualização de mercado, de tecnologia, exposição, parque de diversões, também rodeio, desfile com as tropas e boiadas, saleiro, no dia 17, na abertura aí. Então, uma festa recheada de eventos, recheada de informação, recheada de alegria. Ô Júlio, nós teremos agora, nos dias 26 e 27, 28, o encontro de laçadores também, né? Que é um evento aí que está sendo programado. É, fica aqui o convite para esse primeiro encontro de laçadores, uma festa destinada à pista de laço, ao clube de laço aqui da Crivale. É uma festa em comemoração, tanto para o pessoal que gosta do laço, quanto para os associados e para toda a sociedade do Vale do Arinos, que é o aniversário de 30 anos da Crivale. Ela foi fundada dia 27 de abril de 89, aqui em Juara, e essa é uma festa de aniversário. Então, vai ter tanto a prova de laço, o encontro de laçadores, com premiações variadas, entre amador, profissional e iniciante. E também o bailão com entrada franca. Esse ano, esse primeiro evento nosso que a gente está fazendo, que a Crivale vem fazendo e promovendo, bailão com entrada franca. São quatro cantores aí, quatro atrações durante a noite. Vai ser um baile lá na pista de laço também, promovido pela Crivale e organizado aí com todos os parceiros. A Crivale e organizado aí com todos os parceiros.